A gente tem que ter combinado as skins, mané. Ali, Funk, esse ping é o seu final? Yep. Então tá bom. Xpera, eu tô frio, hein, mano. Nossa. Tá bem que a coisa é séria, não? Ô, tive que ativar o modo streamer hoje. Esse cemitério aqui tem quase o formato de um diamante, mano. É só um pouco torto, né? Aí se ativou o meu toque, mané. Eu não vou nem olhar mais pra porra. Por que você ativou o modo streamer? Mano, hoje eu tava jogando sozinho, né? De manhãzinha, de manhã ali, hora do almoço e tal. Tava só dando aquela... Ah, eu falei com você, não falei, Pedro? Que eu tava testando arma? Não. Bom, enfim. É... Aí, mano, um cara me matou. E, moleque, o VoIP abriu e ele começou a me xingar muito. Mano, não era, tipo, xingar aleatório. Era xingamento direcionado. Vai apati seu lixo, arrombação. Aí, acabou, eu falei, caralho. Mano, foi muito rápido. O maluco morreu muito rápido e muito rápido ele reagiu, tipo, muito negativamente, tá ligado? Falei, caralho, mano. Aí, eu falei, não, tipo, é. Se os caras tão ligeiros nesse nível, foi bizarro, mano. Alguém indo lá na caixa? Ah, beleza. Óbvio que eu vou lá na puta que paria, mano. Eu tô aqui com a sua arma favorita, Funk. É o Oceanógrafo. Ah, pelo menos... Dica pra vocês, se a gente achar uma FAMAS no chão, pega, mano. Ela tá forte pra caralho, cara. FAMAS? A FAMAS, eles... Ah, eu não sei. Eles deram alguma bufada nela que ela ficou brutal, mano. É meme, né? Não, é sério. Não, é sério. Caralho. Vou pegar a lupa. Nossa, eu não gosto disso, não. Vamos aí, comprar o laguio? Let's go! Tem a lojinha. Qual loja é melhor pra ir? Cara, a do mercado é merda. Storage é meio merda. Aqui é sim, vambora. Essa é boa. Funk é o cara das calmas, né? Boa, 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 mas... Essa é boa, essa... É que sempre tem gente aí, mas ela é boa, essa é boa. Não vi ninguém de cima do prédio, não. Vamos ver se eu vou morrer pela boca com a M4 com 10 balas. Caralho. Você tá na classe com ela? O barulho foi esse, não foi no Minecraft esse barulho? É do Roblox. Ah, é Roblox. De onde veio esse barulho? Da mesa de som. Eu programei o barulho do Roblox. Manda aí, manda aí. É bom, né? É oficialmente quando uma criança... Nossa, foi uma merda muito grande. O quê? Você é burro, Pedro? Ah, você é muito burro, Pedro! Meu Deus. Ai, caralho. Tem helicóptero aqui, perto? Pessoal, olha o pior, sabe como que eu tenho um... Cara, tem aqui, ó. Caralho, parabéns, Pedro. Mano, sabe como que eu fiz isso? Eu peguei a caixa, mirei pro galpão pra parede e taquei, sem pensar. Aí eu peguei o Pedro da janela. Olha o seguinte, busca lá, mano. Vou buscar, vou buscar, não precisa vir todo mundo, não. Eu vou, vai um só. Pô, do jeito de deixar o meu dinheiro, né, com vocês. Que era coisa que vocês já compravam, mas tudo bem. Eu vou comprar o meu EV aqui. É, boa, 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 fã! Pedro, é um lixo mesmo. Essa aí eu não posso nem contestar dessa vez. Aí, aí, deixa eu só falar. Ah, eu fiz aquele bagulhinho do... Da NVIDIA, pra deixar o jogo mais colorido. E o Jefferson acabou de notar aqui, velho. E ele falou que tá muito absurdo. Mano, é muito legal esse bagulho, né? É muito bom, cara. Ó, pessoal, vou desligar aqui pra vocês verem. Desligar, desligar. Ligado. Depois eu faço também, chat. Faz muita diferença, velho. Faz muita diferença. Vem, Pedro, vem, Pedro. Vem, 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 vem. Funk. Pousa ali certinho. Aí, caralho. Deu bom, deu bom. Foi tudo calculado, mano. Agora a gente tem um helicóptero aí pra nós. Ah, não, comprei um EV aí, mano. Ah, é? Tem lojinha aqui dentro, né? Então, tinha uma galera indo pra aquela loja ali que eu pinguei. Essa classe tá errada, acabei de ver. Comprei um bunch. Solto? Ainda não, ainda não. Tá. Não tinha ninguém nessa área aqui. Essa classe tá com erro. Ai, que bosta. Opa. Tô alagado aqui. Pior que não dá pra ver quais as vantagens que a gente tá, né? Quando. Vamos ali em storage. Tem gente ali. Tinha, né? Quando a gente chegar perto, tu puxa o EV. Show. A gente tá indo pro safety. Bom, vamos lá, M4. Ó, de aproveitar e agradecer as 10 do Luciano aí. Boa noite, Luciano. Obrigado pela força. E o Jefferson mandou 25 e falou esse negócio dos gráficos que eu fiquei felizão, mano. Não é modo daltônico, não. É o negócio da Nvidia Share, mano. Que deixa o jogo nessa cor aqui. Tipo, mano, muda muito. Eu perco uns 5, 6 frames, tá ligado? Puxou o EV, pra ter certeza. Ó, amigo dele atrás. Deitei. Ó, caiu fedendo. Você que matou o Funko de trás? Eu matei os três, cara. Isso é foda, né, Funko? Caralho. Com a M4 de 10 bala? Com a M4 de 10 bala. Os caras deles foram deletados da história da humanidade. É, eu acho que trios dá pra usar essa arma aí. O foda vai ser... Ah, essa arma aqui, Funko. Essa arma aqui, ó. Que tá quebrada. Vê se é essa. É, essa arma tá quebrada, é. Ah, essa arma é forte pra caralho. Só que essa aqui o cara achou no jogo e ela... Ah, ela tá com aquele termo mal nojento lá. Mas se você montar ela, ela fica imbecil de forte. Sim. Ó, essa M4 aqui, ela presta se tu tiver afiado, mano. Se tu tiver... Mano, se tu tiver afiado, tu vira o 9... 9-X-X-X. 9-Gag. É. Os caras falam deletade, meu. Deletade. Não pode errar tiro, né? Não. Não, não. Tem raiz de barba. Fudão. E outra. Se bater de frente com dois caras... É, não tem, não tem. You are dead meat. Mas você tem... Você tá com... Sleight of hand nela? Ah, sim. Tem que usar mãos leves, porque... Às vezes tu vai recagar no meio da trocação mesmo. É, você precisa trocar sempre no cover, mas é até bom pra treinar isso com essa arma, né? Porque eu tenho mania de trocar fora de cover, velho. Um concessionário, dois pradinhos e três saindo do Superstore. Querem os pradinhos primeiro pra gente um sanduichar? Cara, eu iria à concessionária. Agora que eu vi, eu... Hum, não. Os caras do mercado já estão trocando. Pedro, abre direita, abre direita. Abre direita, vem mercado. Eu matei três caras ali, só que só tô com dois kills. Alguém pegou um kill ali? Ah, eu tô com uma kill. Foi o maluco lá de cima. Beleza. Gente, esse cara da Superstore, não é melhor esse cara que o primeiro, na esquerda? Tá no primeiro andar. O cara dropando aqui, ó. Aqui, ó. Esse mesmo. Hum, fugiu. Tem cara na concessionária aí, tu sabe, né, Pedro? Sim, sim, sim. Queria pegar os do mercado, mas a gente vai na concessionária, então, né? Não tô pegando no radar. Vocês mexer nessa classe quando acabar a partida. Hum. Pegou? Não, tem em cima desse prédio aqui também. Tem caixa chegando. Zona segura real. Bom, a gente tá indo pra safe, essa parte de boa. Tem cara nas nossas costas, viu, mano? Peguei no radar aqui. Onde? Hum, agora que eu vi que tem na nossa caixa, eu não peguei ghost. Tá pelo meio. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Tem dois caras aqui, mano. Pera aí, vou dar boa. Dentro do ônibus. Andarei deitado, finalizei. Tem um aqui. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Atrás. Me deitou. Na casa, não. No prédio. Ah, eles foram ali embaixo, mano. Põe aqui, tem um ali, ó. Tem um pingue amarelo. Pingue amarelo. Cuidado. Help. Tô aqui. Tô aqui contigo. Calma. Fica só no cover aí. Se ele levantar, ele... Olha. Tive que sair, mano. Tá, eu consegui varar um deles. Pedro, tem caixa, hein. Você voltar do gulag, tá lindo. Hum, bunch, eu tô sem ghost. Tem um aqui embaixo ainda, onde o Pedro morreu, mano. Nossa! Nossa! É o uso das costas que eu falei. Meu Deus. Funk, se conseguir, corre, hein. A gente tá cercado por dois squads. Ah, fodeu. Ai, caralho. Tomei stun, velho. Nossa, os caras jogando de stun, velho. Corre, Funk. Que merda. Ah, não. Não. É essa situação aí que foge. Voltei, voltei. É nessa situação aí que foge o rolê. Acho sendo deixado por quem? Não, não. Pelo squad do mercado, que eu falei. Mas a caixa tá safe? A caixa tá bem? A caixa tá safe, a caixa tá safe. A caixa tá safe. Pode ir, pode ir. Só que já tá fechando a safe. Puta, vocês não vão ter tempo de vocês pegar. Gente, esse nariz... Bia, obrigado pela 50. Esse nariz tem um motivo. A... A Giovana... Tem um cara na nossa casa, então, Fábio. Tem? Bom, depois já conta, peraí. Mas tem só a nossa caixa, eu não sei o que eu tô fazendo ali. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Pode ficar no meio, bem no meio. Bem no meio ainda, mirando reto. Tá bem no meio ainda. Aí ele sabia onde eu tava, caralho? Valeu, Funk. Mal do caramba! Mal do saber que eu tinha cal. Será que dá? Vou tentar. Nossa, penei demais! Caralho, penei muito agora. O cara deu uma ruxadinha. O cara tava bem aí, perfeito. Ele deu uma ruxadinha. Não sei qual que eu pego. É, esse aqui mesmo. O gás tá na sua bunda. Tá não, tá não. Tá safe, tá suave, tá bonito. Uma MP7 como secundária seria bem interessante, mano. Seria uma classe boa pra ruxar. Uma M4 com o quê? Uma M4 com as 10 balas e de secundária uma MP7. Te vinguei, Pedrinho, eu acho. Não era esse não. Era um daquela classe... Tem mais aí. Cuidado do gás. Tá. Não tem radar? Hum, pior que não. Peraí, tu tá com classe? Tô. Cai na caixa. Clica na caixa. Cara, o gás tá lento. Se eu conseguir dinheiro por aqui, eu consigo levantar você. A caixa tá fechada, velho. Vai lá, vai lá. Acho que vai dar tempo. Aí. Mais 6 centinhos, mano. Aí. Tá aí. E agora, mano. A caixa já era. Não cabe, ela tá muito longe. É, Franquinho. Aqui onde eu tô tem umas armas. É tudo arma merda. E agora eu vou sair correndo pelo aberto como se não houvesse amanhã. Então... Cara, se você quiser fazer outro come back, cair lá no lugar safe, lutear de boa, não é uma má ideia, não. E eu tentei pra lá. Vê se tu consegue ir em direção à delegacia lá, ó. Não sei se ela tá dentro. Tá. Tem uma lupa lá, ó. Boa. Ah, não vai ter ninguém lá. Não é possível. Deixa eu ver. Aí cê zicou que sabe, mano. Aí zicou tudo que mais um pouco. É, eu vou descobrir agora. Ai, Pedro, tá quase. Pedro, tá quase. Tá quase, tá quase. Ah, não. Tem? Vem pra mim, vem pra mim. Você conseguiu. Não, eu pinei tudo. Eu não tava preparado pra esse... O cara caiu no lag junto comigo. Mano, que merda. Eu tava com a mão toda torta aqui, mano. Não tava preparado. Ah, que merda. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Que bosta, cara. Que azar do caralho. Pode zicar não, mano. Tem que falar. Vai ter um monte de gente ali. É por isso que tu tem que se manter agitado quando tá jogando com a mão firme, com a mão no lugar certo, tá ligado? E tipo, se tu tiver com a mão relaxada no mouse... Até você pegar, né? Tipo, se tu tiver com a mão como se estivesse usando Windows, tu não tá preparado pra gunfight, tá ligado? Tu tem que tá afiado. Tem que tá com a mão mexendo, assim. Eu não tava preparado pra essa porra. É, eu queria muito conseguir fazer. Que nem os caras que ficam tipo 6, 7 horas em live, mano. A live inteira o maluco tá tipo, pá, corre, vai, mira, aponta um, outro canto, outro canto. Meu Deus. Esse negócio de deslizar é uma forma interessante de tu manter, assim, agitado. Tem um cara aí dentro, tá ligado, né? Tem? Na DHC, tá. Pior que tá tudo luteado. A chance dele já ter saído de lá é alta. Yep. Pior que eu não vou ter o que fazer sozinho. Eu precisava de dinheiro, velho, pra levantar vocês. Tem uma lupa ali. E aí tem a loja do demo, lá. Esse pai é ele, hein? Ele passou, ele passou pro... O cara com roupa preta. Puta, ele passou em direção à lupa. Ele pode estar indo... É, ele pegou a lupa, com certeza. Não, tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Tá saindo, tá saindo. Tô vendo o espacinho. Nossa! Ele tá vendo alguém, esse pai, hein? Mano, o dinheiro que ele dropou foi metade do que ele tinha? Eu não sei se é metade. Normalmente, mais ou menos. É. É mais de metade. Ó, tu... Pega o colete... Ah, tu já tá de colete. Não, já vou levantar o primeiro de vocês. Mas se tu pegar essa porra, tu consegue levantar nós dois, né? Ó, duas formas de se manter afiado enquanto joga é ficar dando essas deslizadas aí e mirando, assim. Dá uma deslizada e dá uma miradinha. Dá uma deslizada e miradinha. É, tentar cobrir todos os corners, né? Eu tento manter, tipo, minha mente assim, mano. Canto, 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 entra em canto. Procura cover. E eu tenho que ficar na minha cabeça o tempo inteiro assim também. Se você trocar, mira na cabeça, mira na cabeça, mira na cabeça, mira na cabeça, mira na cabeça. As paradas aqui, tipo... Nossa, tem que ser por trás. Nossa. Foc. Fim do troll, mano. Nossa, explode essa porra dessa represa aí, mano. Cadê o Fortnite pra ajudar a gente? Mano, como é que chega lá, velho? Tá subendo. Volta inteira. Nossa, puta volta. Acho que tu vai ter que dar uma voltinha aqui assim. Ah, não, não vai dar. Não vai dar. Será? Não tem lugar. Não, dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim, dá sim. Aí não dá? Não. Tem que ser essa volta maior aqui, ó. Hum, não vai dar não, vai dar não, vai dar não. É, tu dá pra fugir do gato, tu consegue fugir, pelo menos. Não, por que que os caras não botaram um lugar pra subir aí, mano? Cadê? Qual é o sentido disso, tá ligado? Não, aí não vai dar. Porra, eu queria perder essa caixa, velho. Que bagulho injusto. Não, tu vai ter que dar essa puta volta aí, mano. Lá pelo outro lado. Tá. Não tem o que fazer, não tem onde subir. É um lixo esse lugar, mano. Porra, não foi o menor sentido, velho. Caraca, que ódio. Já era, não tem como chegar lá, não. É, já, já. Levanta alguém ali. Levanta alguém e o cara cai lá. Ih, meu Deus. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. E aí, o cara cai lá e pula e junta o dinheiro com você. Caralho, aí foi que ímã, né? Lindo do túnel naquele momento, né? Isso quase inteiro. Sim, obviamente. Deixa eu ver, aí eu vou apertar um botão pro Pedro. Eu não sei se é o seu botão certo, pera. É, que burro. Não, não é. Ele fez o contrário do botão. Até foi certo, só não foi... Dá pra subir aí, mano. Dá? Dá. Tudo bem, já tá aí. Pega o Pedro agora, mano. Tá. Senão eu vou jogar no lixo aí de novo o resto. Caralho. Humilde. É, porque foi você que zicou aí. Se eu cair, não vai ter ninguém saindo do túnel. Puta, que pariu. Sério? Vocês estão zicando de propósito agora? Virou isso já, nossa gameplay. Calma, tem zica, mano. Ah! Ih! Vou deixar de trabo. Não, tem ninguém. Pega esse carro e vai pra cá. Deu? Ah, deu! Vem, Funk, vem, Funk, vem, Funk, vem, Funk! VEM, FUNK! Perfect, man. Caralho. Esperar a caixa aí, será? Dá pra expor. Não, falta fechar o gás 4, hein. Ah, é verdade. Pô, já vai se direcionando, não vou ficar no gás não. Ah. Acho que eu vou pra cá, sim. Seguindo. Ih, tem tiro aqui embaixo, se pá. É no 5 que dropa a caixa? É no 5, 40 segundos. 5 é. Antes, é no 5, aberto ainda, né? 5 segundos, vamos lá. Caralho, full PvE, velho. Puta vida. É, praticamente tudo de PvE. Aqui já tá tudo luteado. Bom, vamos lá. Vamos jogar aqui e vai ter gente aqui. Aí foi a ziga inversa. Caralho, foi estiloso. Vai dar bom, vai dar bom. Tem uma AK, 5 balas e um sonho. Baby, come back. Ah, que isso? Ah, você tá brincando que fechou aí embaixo e não dá pra subir. Eles não tinham arrumado essa porra? Ah, não, Patife. É, puta. Bom, eu tenho dinheiro pra te levantar, relaxa. Mano, que lixo de partida. Diz que se você subir aí e vier andando por aqui, reto aí onde você tá, tem como subir. Fiz a lenda. Ué? Alguém te matou? Não, eu caí mesmo. Caí do alto de um morro. Nossa, sério, velho. Eles não tinham arrumado essa porra, mano? Mas que caralho, velho? Eles eram uma melhorada, mas não arrumaram, não. Nossa, que bagulho odiado. Meu amigo. Ai, ai. Tem loja aí, Funk? Tem uma loja aí. PVE é Player vs Environmental. Ou seja, a gente fica jogando só contra o ambiente, que a gente não encontra outros inimigos, não faz nada. Ficou só andando, abrindo o baú. Ah, que ódio. Aqui, ó. Deixa eu agradecer aí, ó. O Atila mandou 10 estrelas. Pate foi compreendo as massas pra mim pra que boss na loja. Além de funcionar, é muito estiloso e confortável. Muito obrigado. Forte abraço pra tu e pra Gi. Eu vi. A foto ficou irada. Ficou muito bonita. Muito obrigado, Adila, pelo apoio, mano. Muito obrigado pelo quê? Eu tenho uma K com 5 balas e uma K com 30. Que eu e você ficamos lá fazendo negócio do desodorante. É por isso que o Manoelista tá irritado. É, a gente foi... Cuidado com o que passou lá. Moleque, quase fiz uma merda. Mano, tá aqui do meu lado. Tá do nosso lado. Tá do nosso lado aqui. Do lado da caixa. Os caras tão aqui, ó. Eu pinguei, eu pinguei. Ó, eles tão trocando com outro squad que tá lá na ponta. Vem, lutei de boinha. Eles tão trocando... Ó, tem três squads. Tem um lá... Tem dois squads ali naquele pingue e um nesse aqui, nessa casa aqui de baixo. Pô, eu fiz uma merda agora. A gente tá no meu lado. Vocês tem placa? Vocês tem placa? Vocês tem placa? Não, não tenho nada. Não, eu preciso de... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tô aqui. Valeu. Agora eu tô de boa. E munição de sniper tem? É... Não. Preciso não ter, não. My bad, my bad. Ó, tem cara atirando dali também. Mano, a gente tem um high ground, a gente tá na safe e os cara não, hein, velho. É só esperar. Eu vi um cara aqui. Tirei shield. Eu vou ficar mais recuado aqui, hein. Vou dar cover pras costas que minha arma é curta. Esse cover aqui que a gente tem é bom até. É, a gente tem um cover bom e nas nossas costas é o fim do mapa. É. Cara, a gente tá ruim, não. Só pode ter gente aqui embaixo, pertinho da gente. Cuidado. Ali. Eu tô sem placa. Eu pedi pra vocês, mas não peguei, né? Olha, ele tá tomando tiro zerado também. Ah, tá. Beleza. É, eu tô sem. Onde, Funk? Tá vendo? Eu deixei o cara... Aqui, ó. Ah! Errei feio essa. Olha lá. Não sei se conseguiu ver. Tá nessa caseira. Ali. Tá vendo, tá vendo. Tá muito na merda, mano. Tancou dois tiros esse cara. Como pode, mano? Deve tá com um de vida. Não tô vendo, não tô vendo mais não. Zona segura realocada. E tamo na safe. Vamos ficando. Eu tô tancando vocês à distância, viu? Fica aí. Eu tô... Vou por aqui. Força? Onde? Deitei, acabou. Boa. Era um só ali, mas eles tavam levando o cheiro da esquerda. Bom, tu sabe que tem cara nessa casa, né? Sim. Vamos ver quem vai ter que sair do lugar. São eles. A gente... Vocês provavelmente vão conseguir ficar. São três times. Ok. Se entregou, se entregou. Eu não tô vendo. Tá por aqui. Cuidado com os caras da casa, hein? Os caras da casa, sabe que vocês estão aí. Eles estão tomando tiro de outro lugar, parece. Eu não vi onde é que ele tava, na verdade. Tem cara ali, ó. Onde eu pinguei. Outro ali. Eu não vou atirar pra não me entregar. Tem dois caras ali. E eles estão trocando com os caras da fazenda, hein? Ó, um deles rushou. Um distraiu, o outro rushou. Quebrei o shield. Marquei. Quebrei o shield de novo. Errou. Derrubado. Ah, foi só noche. Boa. Linda. Tem um cara dentro da fazenda e esses quests da fazenda. Em cima de vocês, ele falou. Então, esses caras vão virar pra cá agora, hein? Eu não só não vi onde tá o outro, Patip. É, então. Ele tava rushando pra dentro da fazenda. O de trás eu peguei, o que tava lá na árvore. Beleza. É, acho que é bom. Ó, tô vendo ele aqui. Aonde? Ah, errei. Aqui, janela de baixo, aqui. Ah, tá, tá. Eles vão ter que sair, mano. É, então. Só que tem um outro time ainda além desses. Eu não sei se é os caras que tão embaixo, os de cima. Eles vão ter que se trocar. Então, tipo, se vocês conseguiram tirar a cara, melhor. Dei shield ali. Boa. Dei shield. Eles podem tá aí na tua frente, Patip. É, não. Eu acho que eles tão... É, eu tô de bazuca aqui. Vai ser uma só pra matar geral nessa porra. Não, não. Segura, segura, segura. Eles vão ter que correr. Vocês tão na safe, eles não. Eles vão ter que correr. Tá chegando. Tira aquela marcação ali. Correu aqui, ó. Tomou a bazuca, derrubei, hein. No muro da casa. Tá de auto-hast esse aqui. Debaixo, caiu? Caiu. Aquele ali eu caiu. Aquele ali eu finalizei. Eu acho que era auto-hast. Ele tava no muro aí, ó, Funk. Tô nem fodendo que vai fechar pra esses caras depois, velho. É difícil de enxergar esses caras, mano. Ele vai ter que sair agora. Essa mira aqui, ela tá prejudicando. Acabou, acabou. Nossa, moleque! Zicamos o resto da noite. Ganhamos a minha primeira, agora a gente vai perder todas as outras. Essa é a verdade. Quem é a maior zika? Se é o zika tiff ou se é o drizika? É o drizika, é o drizika. Mas já era. Ganhamos a minha primeira, fodeu. Tch.